Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje é um vídeo de looks Gente, adoro fazer esse tipo de vídeo aqui pra vocês, né? Porque eu acho assim que é uma forma de vocês se inspirarem nos looks que eu tô produzindo aqui Concordo com essa intenção, né? De você estar se inspirando desses looks Pra vocês aí, tá? Copando, né? O de vocês Mas antes de começar, eu vou pedir pra vocês clicarem em gostei Já se inscrever aqui no meu canal E os looks de hoje eu vou compor com a bota por turno, né? Porque a bota por turno, gente, é de estar no inverno, né? Vamos usar muito agora no inverno, tá super em alta, super na moda Principalmente as de salto, né? Aqueles salto tratorados E a bota sempre dá o estilo a mais ao look Então, essas vão ser as minhas diquinhas de hoje E agora eu vou começar mostrando pra vocês o primeiro look Meninas, e esse look aqui ficou maravilhoso Eu coloquei com esse colete aqui, ó Um colete lindo, no dias claro É, o comprimento dele é até aqui, ó Na altura do bumbum, né? Ele tem dois bolsos aqui na frente Coloquei com essa blusinha preta básica, né? Que eu imagino aí que a maioria de vocês, né? Tenha blusa preta básica e um short curto, né? Acho que a maioria tem Se não for branco, pode ser jeans Vai ficar lindo também o look Eu coloquei nessa pretinha básica aqui E coloquei com esse shortinho branco maravilhoso Olha só como ele é lindo Ele é desfiado aqui na barra Ele também tem uns rasgados aqui do lado, olha Ele tem esse penduricalho aqui Gente, muito lindo esse look Estou apaixonada Amei demais esse look E como o vídeo, né? O tema do vídeo é o coturno Então nos pés eu coloquei o coturno preto Olha só Como o look fica todo estiloso, né? Bem diferente E se vocês forem sair de dia, né? É só estar colocando também um óculos de sol preto Ou então aí, né? O que vocês tiverem em casa Que o look vai ficar ainda mais charmoso De acessório eu coloquei esse brinco aqui Rosa, né? Rosa com preto E meninas, nossa! Adorei muito esse look E assim ficou o look final Meninas, e esse look aqui eu compus, né? Com a calça jeans Com essa jaqueta aqui também Essa jaqueta eu já mostrei ela num vídeo aqui de comprinhas Vou deixar linkado aqui pra vocês estarem conferindo É, coloquei com essa jaqueta aqui Ela é um mix de tecidos Ela é um mix, né? É o couro e esse tecido aqui, ó Vou aproximar aqui pra vocês Ela é uma jaqueta muito linda Aí, eu coloquei essa blusinha aqui, né? De paetê Na cor preta e branca Tudo brilhosinho assim Coloquei essa calça jeans Rasgada, destruída aqui no joelho, né? Dobrei a perna da calça, gente Pra dar um estilo a mais ao look, né? E coloquei o coturno Olha só como o look ficou bonito Bem estiloso De acessório, meninas Eu coloquei esse brinco aqui azul Azul e preto, né? Tem essas franjas aqui embaixo E na cor azul e preto Como sempre, né? Brincão E assim ficou o look final E assim ficou o look final Meninas E nesse look aqui Eu coloquei com a saia invernizada Maravilhosa Uma dica que eu vou dar pra vocês aqui É sempre ter peças assim Saia de couro Ou uma saia invernizada Porque são peças que dão muito estilo ao look, né? E deixam os looks bem diferentes Bem arrumados e bem estilosos Agora eu vou mostrar pra vocês Eu coloquei com essa camisa aqui Gente, adoro usar camisa Camisas também são peças assim Coringas Que dá pra vocês Usarem, né? Com vários looks Então Quem não tiver uma camisa aí, né? E poder, né? Tá investindo nesse tipo de peça Super aconselho pra vocês Que vão deixar o look de vocês Super estilosos E também dá pra montar vários looks Com a mesma peça, né? Coloquei essa blusa aqui Essa camisa Ela é de manga comprida Só que eu deixei ela um pouquinho assim, ó Arregacei as mangas Ela tá nessa estampa, né? De onça E aqui a saia invernizada E coloquei com o coturno, né gente? Olha só que coturno maravilhoso Tem vídeo aqui no canal de comprinhas Que eu mostro esse coturno Apesar dele ter um salto assim Muito alto Ele é bem confortável E o coturno, né gente? Ele deixa os looks sempre estilosos Dá muito estilar o look E de acessório Eu coloquei esse brinco aqui Maravilhoso Que é um brinco em prata, né? Bem grande assim Bem longo Do jeito que eu gosto E assim ficou o look final Tchau Então meninas Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Clique em gostei Já se inscreva aqui no meu canal Um beijão pra vocês E fique com Deus